Eu sempre quis fazer psicologia, cheguei a fazer, parei no sétimo período, quase me formando, mas aí eu desisti, faltando três períodos, porque começou o estágio de fato e aí eu percebi que não era bem aquilo que se encaixava comigo, entendeu? Eu não tinha muito perfil para lidar com isso. Eu sempre gostei de lidar com pessoas e é a área que eu acho que é mais parecida com psicologia, porque na parte de desenvolvimento humano nada mais é do que uma psicologia mais burocrática, digamos assim, da parte clínica. Então eu não saí muito da linha de onde eu sempre gostei, fui para uma linha mais soft, mais light. Eu sempre gostei de lidar com pessoas e eu sempre gostei de lidar com pessoas.